O que eu ia falar mesmo agora, sabe aquela hora que te dá o branco, por que será que tanta gente anda se queixando da falta de memória? Tem a ver com esse mundo digital que oferece um volume gigantesco de informações, bem acima da capacidade de absorção das pessoas. Como fazer para preservar a nossa memória? São muitas as perguntas, para tentar respondê-las a gente recebe hoje aqui no estúdio o doutor Antônio de Salles, ele é chefe do departamento de neurociência do UHCOR e também professor da Universidade da Califórnia. Boa tarde, doutor, obrigado pela participação aqui no Jornal da Cultura. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Doutor, vamos abrir a conversa na noite de hoje aqui sobre essa questão da memória. Eu queria entender de que forma a nossa rotina hoje do dia a dia aumenta as chances da gente ter aqueles lapsos de memória. Eu acabei de dar boa tarde para o senhor, né? São agora exatamente 9 horas e 17 minutos para quem está em casa não achar que a gente gravou essa entrevista. Tive um lapso, como é que faz? Sim, a nossa vida está baseada nas informações que estamos recebendo. Estamos recebendo demais. Estamos tendo dificuldade de processar toda essa informação. E o que nós fazemos? Nós deixamos as coisas menos importantes para nós, para poder captar aquelas que nos parecem importantes. E quais são as coisas menos importantes? São aquelas que vêm no lapso. Por exemplo, é tão importante saber se é tarde ou noite para você? Provavelmente agora não. Você corrigiu apropriadamente, porque tinha planejado assim. Mas não é tão importante para a gente aqui no estúdio saber se é tarde ou noite. Então, essa seria uma típica perda, lapso de memória, porque você está tendo o seu cérebro agora completamente concentrado em todas as notícias que você tem que dar. Então, isso também está dentro da rotina das pessoas, né? Quer dizer, por exemplo, a gente hoje em dia com o celular, a gente está acessível à informação o tempo todo. E isso acaba também dificultando um pouco o cérebro processar tudo isso? Claro. O que o celular está nos fazendo? O que a tecnologia está nos fazendo? Está nos deixando ter esses tipos de lapsos para ter mais informações entrando? Porque nós temos o celular para nos acudir na medida correta. Por exemplo, tem gente hoje em dia que tira uma fotografia daquilo que precisa lembrar e vai ver imediatamente na fotografia quando esquece. Por exemplo, quem esquece o carro no estacionamento, onde você deixou, uma coisa muito comum hoje em dia. Porque não é uma coisa tão importante no momento que você sai com pressa deixando o carro. O celular pode tirar uma fotografia do local onde você está. Em que momentos esses lapsos passam a ser preocupantes? Porque uma vez ou outra, ok, mas de repente a gente tem que saber que horas a gente precisa procurar um médico, né? Claro. Isso se torna importante à medida que a nossa produção profissional começa a ser afetada por esses lapsos. Esquecer onde está a chave, esquecer onde está a carteira, o nome de uma pessoa, isso não afeta muito na nossa vida natural e naquela produção profissional. Quando a pessoa perde um pouco a capacidade de produzir e começa a falhar no trabalho ou falhar em coisas importantes em casa, se perder na cidade, em rotas que estava acostumada a fazer, aí sim, está na hora de se preocupar e ver um médico. O que fazer para estimular o cérebro e para evitar esses lapsos? Bom, é claro que organizar a sua vida de trabalho, diminuir o estresse, incluir exercícios na sua vida, por exemplo. Exercício extremamente importante para manter a sua memória, tanto exercício físico como exercício mental. Exercício físico bombeia sangue através do cérebro. O cérebro precisa de mais de 15% a 20% de todo o sangue que o nosso corpo usa e é mais ou menos 2% do peso do nosso corpo. Quer dizer... A alimentação? A alimentação se torna extremamente importante. Claro, a dieta que não aumenta o colesterol, a dieta mediterrânea, que todos nós já conhecemos, essa promove uma vasculatura sadia no cérebro, como promove a vasculatura do coração. Maravilha. Obrigado pelas dicas, doutor Antônio Salles, do H-Core, também da Universidade de Califórnia. Obrigado pela participação aqui. E uma boa noite. Boa noite.